Eu nasci, agora é o risco de vida O meu sexo e o bruxo, não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar a conta do atalista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Aquele dado podia mudar o mundo Mudar o mundo Agora se se abunda De cima do mundo De cima do mundo Seus heróis morreram de poder assim Meus inimigos estão no poder Mudar o mundo 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 Obrigado por assistir.